Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Doutor, o tempo estimado da operação está terminando. Doutor! Agora, tudo se complica. Isso é uma... Temos uma hemorragia. Enfermeira! Enfermeira, gase! E causa o desespero. Ela está perdendo muito sangue, doutor. Precisa controlar isso. Faça o que for preciso. Nesta segunda, às 5h15 da tarde. Vamos ter que drenar imediatamente. Doutor São Romão, perdemos ela. Nós perdemos a...